Cada um de nós deu e continua a dar o seu contributo para o desenvolvimento da Angola. E não é quando o outro comete o erro, se, por exemplo, no Cafum morreram. Não morreram, só os Lundas. Eles dizem que morreu um comandante, um oficial superior, se morreu, não sei, porque não vi. Deveriam apresentá-lo também para vermos quem é esse oficial, para todo mundo ver, como, não sei, eu não estava no terreno, estamos para saber as informações. Mas o que tem que saber aqui é que temos que ver que tanto a polícia, tanto o cidadão, são todos nacionais e são todos necessários. Aqui não há nenhuma pessoa que é desprezível. O que está na polícia não pode dizer que eu sou a dar o melhor de mim para o país e o outro, não, não é assim. Senhor presidente, não acha que a legitimidade que alguns dirigentes do governo angolano dizem não tem a ver com as informações que vêm da província, uma vez que o governador Ernesto Mangala já havia dito que o movimento não existe e não conhece Zé Cabotino? Isso também é uma grande verdade, não é? Porque muitas vezes o governo central serve simplesmente da informação que recebe do homem que está no terreno. O homem que está no terreno pode mentir quantas vezes inventam, até há relatores que te dizem, nós agora estamos a ver nessa luta que o presidente João Lourenço está a fazer sobre o combate à corrupção e o peculado, estamos a ver aqui, há muitos relatórios que superfaturavam, mas quando se foi no terreno não se encontrou coisa nenhuma. Ok, ali onde que a sociedade civil está a dizer que se houve incidente no Quangu, no motivo do Quangu, no Cafunfo, o próprio comandante-geral deveria ter uma noção muito, em vez de ser arrogante, ele chegava lá e disse faz favor, eu quero falar também com algumas pessoas da população, ele começaria por aí, quero ouvir a população. Chegava na população, o que que aconteceu? Vai ali, o que que aconteceu? Chama ali, o que que aconteceu? Depois de ouvir a população em si, então ia depois sentar com os homens dele para dizer, agora me contem o que que aconteceu? Ele ali teria a capacidade de encontrar, de fazer o balanço, o equilíbrio para ver quem é quem está a falar a verdade. O que quando se diz que o comandante foi averiguar a veracidade, foi reunir com os homens dele, simplesmente. Então os homens dele vão lhe informar que eles não têm razão, nunca mais ninguém se dá culpa a ele próprio. Eles vão ter que inventar toda a história para sair livre, limpo na questão, para mostrar que os outros eram os privacadores, como se diz a palavra, que eles eram os bons. E se eles eram os bons, mas continuam aí a maltratar o povo. Só que, uma outra palavra, uma outra coisa que eu queria dizer, os angolanos estão agora preocupados com esse incidente. Nós na Lunda já nos matam há anos, sobretudo, Cafunfo. Cafunfo ali já houve muita coisa, matavam mulheres, e essas mulheres eram extraídas dos seus órgãos, já mataram, mataram garimpeiros 40, 30 ao mesmo tempo. O relatório de diamantes de sangue já mostrou tudo isso. E mesmo quando essas coisas eram publicadas, é muito difícil em Angola haver solidariedade para com aquele povo sofrido. Talvez com esse incidente, a obra de Deus, hoje em que todo mundo já está a ver, a questão é de ter solidariedade. Afinal, mata-se mesmo na Lunda. As empresas de segurança minera matam, botam. Pergunta ao camponês, nas Lundas, sobretudo no Cafunfo ali, podem dizer que encontram muitos corpos nas matas, ossadas há muito tempo, ninguém sabe quem é essa pessoa que ele matou e que ele colocou. Aí, portanto, veja essa magnitude desses problemas todos, como elas sucedem. Aí, então, podemos concluir mesmo que o problema é que o Sr. Mangala já está mais de 20 italianos ali. Mais de 10 anos. Sim, mais de 10 anos, é uma década toda, que ele disse que quando foi nomeado como governador, ele disse que a Lunda Norte haveria de brilhar mais do que o diamante, todo mundo sabe. Hoje, a própria Bacia do Juan, que tem tanto diamante, a ravina não se fala, a desgraça da população, a falta de tudo, de tudo. Então, como podemos ver, ele quer continuar no cadeirão de governador, os seus comandantes municipais querem também sempre continuar. E, claro, ele também tem que mostrar aos chefes superiores que eles estão a trabalhar. O movimento profissional pretende a independência da Lunda, neste caso, ou pretende a autonomia? Eu gostaria que o camaramento pegasse alguma coisa. Veja lá muito bem, nesta parte, não é? Olha bem aqui nesta parte deste documento. O que diz aqui, se fala independência ou fala autonomia? A única coisa que nós temos estado a referir era que queríamos uma autonomia nas Lundas, aqui assim, nas Lundas, uma autonomia igual à Escócia. Porque uma autonomia igual à Escócia, a Lunda teria mais capacidade de se desenvolver. E nunca escondemos isso. Há muita coisa nas revistas, nós, quando nos fazem, sempre metemos essa palavra que nós queremos conviver com os nossos irmãos anglanos. Portanto, queremos que haja essa independência. Todo tem o seu estado. O estado se desenvolve sem necessidade do orçamento geral do território em si. O estado se desenvolve com os nossos irmãos anglanos.